. 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 Essa menina me mata. Como ela cresceu policarro. Cabo Zincão. Está cada vez mais bonita. Cabo Zincão. O senhor está me devendo uma visita. Apareça lá em casa hoje a noite. O homem. Eu tenho um vinhozinho daqui. Pega na ponta da orelha. Marquezinha. Espera aí menina. Marquezinha. Sai atrás dela. João Redondo desarma empanada. E vai junto do Cabo Fincão. Assumindo a marcação anterior. Vai me descarar. Desarmando. Desarmando no meio da série. É uma coisa. É bem ótimo. Ah João Redondo. Como eu estou ansioso. Para que chegue logo esse dia. Quando eu penso em chegar em casa. Encontrar a Marquezinha. De braço aberto. Me esperando. Tirando minha roupa. E vestindo meu pijaninho alistrado. Celosinha feito. Ah João Redondo. Como vai ser gostoso. E na hora de dormir. Ah. Não quero nem pensar. Ela me alisando. Me fazendo um carinho. Gemendo perto de mim. Com aquela vozinha de raposa choca. Ah João Redondo. É demais pra mim. É demais. É demais. É. Mas também tanta coisa João Redondo. Eu sei que. Esses fim da puta vão falar. Não vão falar. Que eles vão falar. Calma aqui. Não vão falar. Não vão falar. Ah tá. Não vão falar. Porque sabem que eu sou um homem violento. Temperamental. Sou ou não sou João Redondo. É. Cabo Fincão. Ora se é. Mas em compensação vão pensar. Não vão João Redondo. Ora se vão. Vão pensar coisas horrorosas do senhor. É coisa que o senhor nem imagina. É. O que será que vão pensar de mim. João Redondo. Que eu sou um frouxo. Que não sou imaginado. Até. Eu não sei. Mas coisa boa que não é. O senhor sabe como é o povo. Não sabe. Anarquista. Ah meu Deus. O que eu faço pra me livrar dos meus pensamentos. Ah. Já sei. Vou encontrar uma saída. Não. Não vai me acasar? Não João Redondo. Que é o contrário. Vou fazer uns trinta de mim. Trinta. Sim. Agora eu quero ver. O que eles vão pensar. E se pensarem. E se pensarem. É que eu sou pra valer. Hum. Quero ver agora. O que eles vão pensar. Coitada da Marquesinha. Lascou-se com essa. Oh meu Deus do céu. Que dia negro. Que dia cruel. Vem cá cartamante. Me disse que não era pra sair de casa hoje. Cartamante. Oh Redondo. Que dia fogo cartamante aqui. O que eu vou. Cabo Fincão. Você João Redondo. Eu? Ah. Foi mesmo. Cabo Fincão. Encontrei a solução pro seu caso. Qual é João Redondo? O senhor quer saber se vai dar certo o casamento. Não é? É João Redondo. E se a Marquesinha é mulher ideal pro senhor. Não é? Claro João Redondo. Quer também os conselhos. Não quer? Quer João Redondo. Então a solução é madame Bagumoli. Madame Bagumoli? Quem é essa João Redondo? É a cartamante do circo Capo Fincão. Ela é da douta serena. Descobre passado, presente e futuro. Descobre até a coisa da cueca da gente. É mesmo senhor Redondo? Onde é que essa vida peste? Pronto Capo Fincão. Resolvi do seu caso. Resolvi da Silva. Vamos lá. Vamos lá comigo Redondo. É o que? O senhor está doido Capo Fincão? E se a Marquesinha souber o que ela vai pensar? Que o senhor está desconfiado dela? E o povo? O senhor já se esqueceu que o povo. Eles vão dizer se virem o senhor entrando num circo pra falar com a cartamante. Lembre-se o senhor que a autoridade máxima daqui. É mesmo senhor Redondo. Você tem razão. Ô moleque sabia da peste. Pense em tudo. Se esse desgraçado não fosse tão preguiçoso até que eu botava ele como secretário. Vocês estão vendo como sofre uma autoridade? Como é duro ser autoridade. Ah senhor Redondo. O que eu faço? Diga meu médico. Eu trago ela aqui. Será que ela vem? Claro que vem. Madame Bagumola é muito amiga minha. É mesmo senhor Redondo. Então vai chamá-la. Vá logo que eu fico aqui esperando. Vou. Vá homem. Tá esperando o que? Só se for agora. Vai saindo. Espera senhor Redondo. E quanto que ela vai cobrar? Bom. Lá no círculo custa um ponto e quinhentos a consulta. Agora aqui devem ser uns três. O quê? Três ponto e réis? Isso é um roubo. Eu vou meter essa mulher na cadeia. Ela é uma ladrona. Ô João Redondo. Você não acha melhor eu falar com ela? Venha. É o senhor que sabe né. Agora as consequências vão ser trágicas e jastrosas. Ah meu Deus. O que é que eu faço? Se pelo menos fosse dois. Ô João Redondo. Será que ela não faz não? É três. O senhor quer ou não? Mas João Redondo eu não tenho esse dinheiro todo. Tenha vergonha que ela não ficam desse sermão do papagaio. O senhor tem um grana a um. Quem ganha a uma aí. Dois e trezentos ao redondo. É três. Dois e quinhentos ao redondo. É três. Ah João Redondo. Você não disse que era sua amiga. Dois e sete centos. Capo Fincão. É três. O senhor quer ou... Eita. Capo Fincão. Mas não tem bem ali. Marquesinha. Ah João Redondo me segura que eu vou ter um tosse. Me segura. Cai no braço do João Redondo. Que frescura é essa Capo Fincão? Como é João Redondo? Eu estou bem. Vamos. Limpe. Limpe minha bota. O cabelo está lindo. E a gavata João Redondo. Vá meu nego. E a gente. Eu vou embora. Se eu não tenho ideia aqui. Me espera João Redondo. E a catomante? Como é que eu... Como que é? Eu vou chamar ou não? Vá. Mas antes fala... Fala com ela. É dois e oitocentos. Capo Fincão. Eu já não disse que é três. Dois e novecentos. É três. Tá. É três. Três. João Redondo sai e Capo Fincão se esconde. Eu sou a Marquesa dos Anjos. Rainha do fado. Do bolero. Do chachado. Do choque do baiano. Sou querida e sou amada. Sou desejada por um moleque safado. Por um cabo tarado. Por um capitão. Sou a Marquesa dos Anjos. Dos fiéis arcanjos. Só a perdição. Fala-me, meu Santo Antônio. Que pedaço mal caminho. Eu tenho que casar logo. Essa mulher é minha perdição. Quem é que tá aí? Sou eu, Marquesinha. Ah, é você, João Redondo. Ó, meu querido. Que negócio é esse, meu querido? Ah, é você, meu querido amigo. Não é? Você também não deixa nem a gente ter vontade de falar. Desculpa, Marquesinha. Desculpe uma. Também não é preciso ficar. Vá, vá, vá. Que, uê, 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 uê. Você vê o quanto liando cheguei ao ridículo de pezinho de pijão redondo. Um cara de mamãe daquele. Ah, Marquesinha, não fique assim. Eu fico todo encabulado. Pra onde você vai? Vá, amor, já compramos as coisas do casamento. Comprar o quê? As merda pro casamento. Então você quer me casar? Quero, meu amor. E então? Vou comprar os setinhos, sapatos, alianças, os móveis, as panelas. Tudo, enfim, pro grande casamento. Não foi isso que você prometeu ao meu pai? Foi. Oi, Marquesinha. Arrasca esse pobre coitado. E me joga na frente do trem. Ou me deixe pendurado numa árvore. Se és o desejo que tem. Me chuta de ladeira abaixo. Me rasga e me escarreta como viada. Acaba o meu sonho de macho. Se é o teu desejo, mulher ingrata. Hum, você nunca falou tão certo como agora. Gozar desses homens só querem casar. Mas assumir as responsabilidades do casamento eles não querem. Pois bem, agora é minha vez. Orquestra. Eita, é menor. É menor. É menor. Parada boa. É menor. É menor. Eu sempre vivi desprezada. Sozinha, jogada. Triste e humilhada. Numa casa acabada lá no interior. Presa a sete correntes. Uma grade na frente. E um velho insolente, metido a valente. Aguardo no meu pudor. Quantas vezes pensei em fugir. Em sair por esse mundo sem fim. A procura de alguém. De alguém. De alguém que gostasse de mim. Uma noite bela. Uma noite. Uma noite bela. Uma bela noite e eu tive um sonho. Sonhei com um homem boldo. Redondo como a lua. Ele estava brincando de fazer teatro. E os seus dedos robustos mexiam com os bonequinhos. Mexiam, mexiam. Não só com os bonecos. Comigo também. Foi nessa noite que eu conheci. O amor. A liberdade de amar quem quiser. De sentir felicidade. De existir e ser mulher. E eis que um velho cretino. Se ali ao militar. Juntos traço o meu destino. E num destino tenho que casar. Eu sou uma moça prendada. Mas antes fosse currada. Por todos os bichos de lá. No que ser vida instrumento. A um estúpido jumento. E um velho militar. Ah. Mas quem sou eu pra ir de encontro ao meu pai? Quem sou eu pra recusar o casamento? Se pelo menos tivesse nascido um homem. Mas não. Nasci mulher. Nasci mulher e aqui. Mulher não dá lucro. Só consome. Casamento é um grande trunfo. Mas pra o pai. Isso não quer dizer que seja por amor. Foi porque ele escolheu. Nós mudamos apenas de cárcere. De senhor. E se ela não for. Se ela não for a moça. Ah. Que tragédia. Que tragédia. Que tragédia. Se ela não souber conservar a virgindade. Pra servir de instrumento. A um estúpido jumento. E a um velho militar. Pois é. Cabo Velho de Guerra. Vocês traçaram o meu destino. E quem sou eu pra recusar? Só que você esqueceu. Que eu gosto de luxar. Conforme você prometeu. Luxo vai ter que me dar. Vou fazer muitos banquetes. Pra junta militar. Vou mandar soltar foguetes. Toda hora do jantar. Quero em nosso palacete. Mesas por todo lugar. Quero também com certeza. Uma sala com muita beleza. Somente pra se arrotar. Adeus Cabo. Eu já vou na loja da esquina. Trocar essa roupa velha. Por uma muito grão fina. Adeus Cabo. Eu já vou. Depois volto pra lhe ver. Só isso. Gente esse texto é. É isso. É isso. É isso. Levanta Cabo. Levanto. Que é isso. Que homem é você. És uma autoridade. É a maior nossa cidade. Não se deve escurecer. Levanta Cabo. Levanta. Que é isso. Que homem é você. Nossa. Nossa. Essa parte é que é preta hein. Ela se lembra vencer. Ainda que seja na marra. Nunca devemos perder. Levanta Cabo. Levanta. Le... Lembra-te do que... Que eu deveria. Um, dois, três. Direita a mover. Entra um porrote. Rosita. Rabo quente. Chocam-se com Cabo Fincão. E caem todos no chão. Ô gente. Que coisa serena é isso. O que diabo está acontecendo aqui. Nada. Não é nada Cabo Fincão. Cabo Fincão. Me ajude pela mão de Deus. Ele quer me matar. O que? Que história é essa? Oxe seu porrote. Seu porrote. O senhor quer amar. Ah você que fala. Doido. Doido. Louro. Louro. Ele já foi. Ele foi. Ele foi. Ele foi. Ele foi. Ele foi. Seu porrote. O que? Que história é essa seu porrote? O senhor quer matar sua mulher? É mentira Cabo Fincão. Isso aí é mentirosa. O senhor me conhece. Sabe que eu sou um homem para essas coisas. É verdade Cabo Fincão. Eu não posso acreditar. Eu juro que eu amo da minha mãe. Eu juro que uma peça boa. O que está acontecendo realmente? Vocês querem fazer o favor de me explicar? Nada Cabo Fincão. Eu só queria torcer o pescoço dessa desgraçada. Arrancaria os caros com os olhos com essa faca. Quebraria os dois braços e as duas pernas principal. Daí uma mão usada no pé do ouvido. Do focinho virar para trás e tirarem o couro da riva. Só isso Cabo Fincão. Só isso. Só? Somente. E por qual razão poderei, poderei saber? Sim, o homem Cabo Fincão. Bem, como o senhor sabe, há muito que nós moramos juntos. Mas nem por isso deixamos de ser feliz. Agora, o sonho que eu tive ontem à noite, esse sim foi infeliz. Está vendo Cabo Fincão? Tudo isso é de um sonho? É nos sonhos que a gente conhece que as pessoas são mal intencionadas. E qual foi o sonho, seu porró? Ah, Cabo Fincão. Porque não quero nem saber. Foi um sonho horrível. Torturante, Cabo Fincão. Eu sou um desgraçado. Eu fui enganado. Aí, aqui é um repente, tá? E pensar que até pouco fui solteiro. Tranquilo, cheio de vida e dinheiro. Meu Deus, que foi que eu fiz? Cabo nunca se case na vida. O casamento é uma bebida. E quem bebe é infeliz. Vai ter pandeirinho? Aham. Aí. É mentira, Cabo é mentira. O casamento é uma lira criada pelo amor. É um vinho saboroso, suave e muito gostoso. Pra quem sabe o que é sabor. E foi nessa que eu entrei. Nem sequer do vinho provei. Encontrei a com boca vazia. Já pensou a Cabo é o fim? Ouvi outra diz de mim no meu lugar. O que faria? Ah, meu santo Antônio. Que estímulo! Que incentivo pra quem está prestes a se embriagar. Hein, Cabo Ficão? Sabe o que eu fiz? Acreditei na pureza dos dias. Sei quem tá na natureza. Da palavra dela. Mas depois daquele sonho, sinto um desejo do tamanho. De sangrar essa cadela. Vai, Furioso. Você vai cantar, claro. Gente, a gente vai cantar. Aí, Cabo Ficão. Ah, é. Quer falar? Isso. Cabo Ficão. Ela me traiu com um porco. Com um porco? Ah, é. A música eu não sei. Por isso que você tá cantando. Sim. Com um porco. Com um porco desses. Ah, não. Aqui é falado mesmo. Sim. Com um porco. Um porco desses. Com a fuça na lama. E como se achasse porco, foi lá em casa. Na minha cama. Cabo Ficão. Esse homem tá louco. Não tá vendo que isso não tem cabimento. É, seu porroque. Essa conversa está sem sentido. Ora, onde já se viu com um porco? Ainda bem que o seu homem sensato. Inteligente. Ah, então ele continua solteiro. Eu acho que o senhor está exagerando um pouco sem seu sentimento, seu porroque. É isso. Ele criou na imaginação. Antes fosse, Cabo Ficão. Antes fosse. Seu porroque. Eu, mais que ninguém, odeio por essa fada. Se pudesse pegar todas elas. Ah, só sobrava minha mãe. Mas, por dona Rosita, eu boto, meu amor do fogo. Eu não sei, Cabo Ficão. Não sei mais o que fazer. Hum, isso é ruidade. Eu compreendo o seu estado, seu porroque. O homem quando chega a um ponto desse, de perder a cabeça, imagina. Coisas absurdas. Fica dissecado pela ideia. Isso é muito natural. As pessoas sensíveis que amam de verdade. É natural, mas não é normal. Dona Rosita, a senhora precisa compreender que ele está nervoso. E tudo que ele fez foi por amor. Por amor, a senhora. E como é que fica, Cabo Ficão? Eu vou ter que tolerar essa situação até o resto da vida? Calma, dona Rosita. Calma. Ele compreendeu que está errado e que agora por diante vai pensar duas vezes antes de agir. Não é mesmo, seu porroque. Não é mesmo, seu porroque. Está vendo aí? Agora, vão para casa. Vão aproveitar a vida de vocês. E acabem com essa cachorrada no meio da rua. Que coisa mais feia. Vamos. Ele está encabulado. Espera. Espera. Vai um por aqui e o outro por ali. Infelizmente, essa é a verdade. Deus fez uma poção chamada amor para o homem. e a mulher. Vamos, vamos, vamos. Um, dois. 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 Um, dois.